Passei, entrei na PUC, Comunicação Artes do Corpo, e fui estudar. Eu acho que nesse ponto eu chego em São Paulo, quando eu entro na PUC, porque ali eu faço amigos, ali eu pego ônibus, eu entendo, ah, o metrô é assim, ah, é assado, ah, não vai por aqui que é perigoso, mas aqui dá pra ir, eu entendo a cidade, e começo a me sentir daqui. Falo, nossa, acho que eu me adaptei a São Paulo, aquilo me fez muito bem, porque me deu um sentido pra aquela decisão de ter vindo, sabe? E ali, usando todos aqueles recursos daquela criança, aquela criança que passou por tudo aquilo, pra furar as barreiras, pra ser aceita. Só que qual é a questão? Na época em que eu estava aqui, hoje em dia não é mais assim, tá? Mas na época em que eu cheguei aqui, a questão estética era muito importante. E eu chego no auge Carla Pérez, onde todas as mulheres pintavam seus cabelos de loiros, operavam o nariz, botavam uma silicone, e tinha que ser aquela estética, né? E eu, vamos dizer assim, quase o outro lado do, né? Ossuda, nariz, outra figura, né? E eu demorei um pouco pra achar um caminho, porque as pessoas falavam assim, não, então eu sempre fazia meio a má, ou a rica má, a má rica, a rica má, ou só má, ou só rica, e fui achando um caminho ali nesse lugar, porque as pessoas associavam o meu tipo físico a esse tipo de personagem, assim, jamais uma mocinha, jamais uma pessoa com a minha estética nunca teria um lugar pra fazer algo assim.